Manhã de domingo fria em Poços de Caldas para a segunda corrida da APAI, mas a julgar pela animação dessa turma na hora do aquecimento, dá para perceber que esporte e solidariedade podem correr lado a lado. A gente já participa de outras provas, mas a gente sabendo que o objetivo principal dessa prova é ajudar a APAI em uma grande instituição, então a gente se sente muito mais motivado em estar participando, em estar ajudando, em estar junto com o pessoal. Como uma corrida é um evento voltado ao esporte, à saúde, mas ele também ajuda a promover o nome da APAI, a defender a causa das pessoas que são atendidas pela APAI e ele também gera renda para a entidade. Foram 360 competidores, um sucesso no número de inscrições, melhor ainda quando até o presidente da instituição calça o tênis e vai para a rua. A gente imaginou fazer um evento aqui na APAI em Poços de Caldas, esse já é o segundo ano, nós fizemos o ano passado, o ano passado nós tivemos 230 participantes, esse ano nós já estamos com 360 inscritos. Mas quando for dada a largada, eles vão se lembrar do suor dos treinos para fazer uma boa prova, afinal, é possível sim, será ao mesmo tempo solidário e competitivo. Teve caminhada, prova de 5 e a de 10 mil metros, que foi vencida por Washington Claudino. O corredor de Alfenas é bicampeão da Corrida da APAI e comemora o feito. Graças a Deus, tive a felicidade de ganhar aí, venho treinando bem e agora espero voltar o ano que vem e tentar o tri.